Oi gente, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Hoje nós vamos fazer mais um trabalho que eu estou na saga de terminar, de usar todos os meus retalhos jeans. Então, aqui eu cortei tirinhas de 5 por 25 e também dos retalhos de 5 por 25, tá? Então, aqui tem várias opções e nós vamos lá para a máquina. Primeiro, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar um, um sobre o outro, direito com direito. 5 por 25, a medida. E passar um pezinho de máquina. Aqui. Então, nós vamos fazer isso em todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, gente, depois que você fizer um monte, isso daqui é só o começo, vou fazer muito mais. É, você vai pegar e vai refilar com oito centímetros. Então, vamos lá. 6, 7, 8 centímetros, você refila. Então, você vai fazer assim com todos, deixando com oito centímetros quadrados. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto